Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Então, estou aqui com uma chapa de PVC de 100 milímetros. Eu cortei 18 por 18. E eu vou cortar aqui essas pontas, e para isso eu vou usar uma micro-retífica. E com esse disco diamantado. Então, aqui você corta as pontas, só para dar um acabamento. Então, prontinho. Agora, eu estou aqui com um cano de PVC de 100 milímetros. E aqui, eu cortei 9, 9 centímetros por 15. Então, eu fiz um corte diagonal. E aqui, estou com um pedaço aqui de cano de PVC de 100 milímetros, 1 centímetro. Aqui, eu vou fazer um pequeno corte nele, que nós vamos passar a fiação por esse corte. Agora, eu vou usar um soprador térmico. E nós vamos aquecer esse pedaço de PVC, que vai ser o suporte da nossa base. Então, aqui eu já aqueci, então, agora é só moldar. Então, aqui já está pronto, está moldado, ficou perfeito. Aqui, eu vou usar uma super cola instantânea, Tecbond 793. E agora, é só colar. Então, prontinho, já está colado. Agora, eu vou usar aqui uma tomada pronta, com tomada e apagador. E o fio é 1 milímetro. Aqui, eu vou colocar o bocal, fazer a instalação do bocal. Bocal de porcelana. E eu vou colar esse bocal de porcelana. Você pode colar, que fica firme, mas você precisa colar direitinho, senão ele solta. Então, prontinho, já está firme, já está tudo pronto. A instalação elétrica. Então, aí, observa que a nossa base está pronta. Agora, eu estou com uma chapa de PVC, e eu cortei 22 centímetros, por 29. Aqui, eu vou marcar. Vou pegar esse cano e vou marcar. Que ele vai ser o suporte aqui da nossa Bíblia, ou seja, do nosso livro. Então, aqui já fiz a marcação, e agora é só cortar. Então, pra cortar, você vai dar uma distância, mais ou menos, de meio centímetro. Então, você dá uma distância de meio centímetro. Prontinho. Agora, é só colar. Então, você centraliza bem, pra ficar bem colado, pra ficar colado certinho, pra não ficar torto. Então, observa aqui que ficou prontinha a nossa base, o nosso pedestal. Então, o pedestal aqui está pronto. É o encaixe. Esse encaixe é pra você trocar a lâmpada, quando precisar. Está pronto aqui o nosso pedestal, a nossa base. Agora, vamos fazer a nossa Bíblia. Então, pra isso, eu estou com duas chapas de PVC, de 100 milímetros. Aqui, eu estou com molde. Se você quiser, esse molde, ele está no meu blog. O link está na descrição do vídeo. Então, esse molde foi impresso em impressão a laser. E nós vamos colocar voltado aqui para o cano. E nós vamos usar o tíner, que é o método de passar o tíner. O tíner é forte. Não é qualquer tíner. Se você usar um tíner fraco, não funciona. E a impressão deve ser a impressão a laser. Então, aí, você passa, lembrando que cada peça, você tem que fazê-la duas vezes. Então, cada peça é duas vezes. Não pode esquecer. Então, você fez aqui, e você vai fazer a mesma coisa na outra chapa. Então, observa, o molde passou perfeitamente. Agora, você passa pra outra chapa também. E agora, nós vamos cortar. Então, lembrando que é duas peças de cada. Então, prontinho. Aí, já cortei, tem duas peças de cada. E agora, vamos montar a nossa bíblia. Aqui, nós vamos aquecer. Essa vai ser as folhas. Então, nós vamos aquecer, que ela vai ter uma ondulação. Não precisa aquecer muito, é somente pra dobrar. Então, observa como que tá ficando. Então, ela vai ficar com aquele leve ondulado. E agora, nós vamos colar. Já fizemos a ondulação aqui das folhas, da página. E agora, nós vamos colar. É bem simples, é só você centralizar pra ficar bem centralizado. Senão, pode dar errado. Então, prontinho. Aqui, já colei aqui a página. Agora, vamos colar aqui a lateral da nossa bíblia, do nosso livro. Então, aqui eu já fiz a primeira parte aqui da nossa bíblia. Agora, vocês vão fazer a outra parte. Porque essa parte vocês aprenderam. Então, a outra não precisa assinar. Então, está prontinho a nossa base, a nossa bíblia. Agora, com o disco diamantado, você vai fazer os breves riscos pra simular as páginas. Pra simular as folhas. Então, você vai fazendo breves riscos. Então, observe como que ficou. Ficou parecendo um livro mesmo. Ficou muito legal a nossa bíblia. Então, está prontinho aqui a nossa bíblia. A nossa base aqui também, o nosso pedestal. E agora, nós vamos colar a bíblia aqui no nosso pedestal. Então, você centraliza pra não ficar torto. Está pronta aqui a nossa bíblia. O nosso pedestal com a bíblia. Ficou muito bonito. Ficou muito bacana. Então, está pronta. Como eu prometi, como eu prometi que ia fazer uma luminária no formato de bíblia. Agora, eu vou colocar aqui uma lâmpada de 7 watts, amarela espiral. Está pronta a nossa luminária no formato de bíblia. Então, vamos ver aqui como fica no escuro. Então, ficou uma bíblia muito legal. Uma bíblia muito bacana. Eu fiz aqui o básico, somente pra vocês verem. Vocês podem enfeitar. Você pode colocar mais adereços. Então, é uma luminária muito bacana pra você colocar numa sala. Pra você colocar numa igreja. Colocar numa igreja evangélica. Então, você pode fazer adornos. Você pode fazer a imagem de Cristo, por exemplo, atrás. Então, você pode fazer detalhes também na frente. Borboletas e tal. Aqui, você pode escrever mensagens. Colocar a imagem de Cristo, de Jesus. Escrever várias mensagens. Você pode colocar um pássaro no alto. No alto da bíblia. Então, são coisas que você pode fazer. Que eu fiz somente o básico pra vocês terem noção. E saberem como fazer. Mas aí, vai ficar a criatividade de vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem legal. Então, tá aí uma luminária diferente. Um formato de bíblia. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.